Música Bem-vindo a mais um programa Bem-aventuradas, onde nós com a graça de Deus vamos refletindo, vamos rezando, vamos aprendendo cada vez mais a sermos de Deus E a enfrentar os nossos problemas também com o Senhor da maneira que Ele sabe, da maneira como Ele nos indica E hoje eu quero falar para muitas esposas e também para muitos maridos, como enfrentar as dificuldades do dia a dia no casamento Muitas pessoas me fazem essa pergunta, como é que você lida? Você tem dificuldades? Claro, todos nós temos, somos humanos, somos carnais, somos impacientes, temos nossos defeitos Como a gente lida? Claro, com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo que vai nos mostrando aqui e ali a maneira certa de como nós agimos Se é a hora de agir, se é a hora de falar, se é a hora de colocar as coisas na mesa, se não, se é a hora de esperar Se um gesto de amor pode ajudar, se o carinho pode amolecer o coração Claro que sim, eu sempre trago nas minhas pregações quando eu vou para encontro com mulheres Sobre a rainha Esté, Esté foi uma rainha maravilhosa, mas que subiu ao trono, pobre, de uma nação pobre, de uma nação perseguida Mas subiu ao trono como rainha E em um determinado momento da vida de Esté, ela precisava resolver um problema muito sério Porque o seu povo estava morrendo e ela precisava ir ao rei, o rei poderoso Para que ele intercedesse e parasse com a matança do seu povo Mas ela estava arriscando a própria vida diante daquilo Mas Esté, sabe o que Esté fez? Primeiro Esté rezou, jejuou, se vestiu de saco, jejuou, rezou, se preparou espiritualmente Depois Esté ficou muito bonita, ela se vestiu como rainha Depois de se vestir como uma intercessora, ela se vestiu como rainha E ela foi até o rei Chegando até o rei, ela não foi falando logo o que estava acontecendo Sabe o que ela disse para o rei? Ela disse para ele, olha eu quero convidar você e o seu encarregado para um jantarzinho Ela preparou uma refeição maravilhosa para os dois E ali depois de se apresentar bonita, cheia de Deus E também naquele jantar maravilhoso, Esté sim colocou aquilo que ela precisava E denunciou a traição e a perseguição que o seu próprio encarregado estava fazendo com o seu povo E ali o rei Açoeiro já estava pronto para qualquer coisa e aceitava qualquer coisa de Esté E eu digo isso para as mulheres, a gente tem que saber a hora certa E a gente tem que preparar o diálogo A gente tem que preparar o clima da casa A gente tem que saber o momento certo de agir Claro, tem coisas que são urgentes sim, mas tem conversas que são mais sérias, não é verdade? Que não dá para fazer no meio do trânsito Eu conto para você um testemunho, meu esposo, quando a gente morava em Curitiba A gente tinha um horário para conversar, a gente deixava as crianças da escola E aí do intervalo da escola até o trabalho, a gente parava o carro Não ficava o carro dirigindo, não andando E a gente ali conversava um assunto que era sério Porque ali não estavam as crianças, a gente estava parado e estávamos só nós dois Porque dentro de casa, as crianças vão ouvindo, não é verdade? Às vezes a gente não tem essa liberdade toda Então é saber o momento certo Quantas vezes a gente não foi tomar um café juntos? É, tomar um café, tomar um refrigerante ali numa padaria e conversar A gente tem que saber a hora certa de conversar Mas antes, se preparar com a graça do Espírito Pedir sabedoria, discernimento Pedir a Deus, Senhor, o que eu faço agora? E nunca, jamais, né? Já despejar todas as coisas Pedir a Deus a graça da sabedoria Tá vendo? Eu deixo para você essa dica E eu tenho certeza que vai te ajudar Experimente, você vai ver Que Deus abençoe Até o próximo programa Música 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 Música